Bom, a gente tem novas informações sobre o estado de saúde da Ana Maria Braga. A gente falou sobre aquela queda que ela levou em casa, né, Kelinha? Lembra, tropeçou, né, num degrauzinho na cozinha. Bom, a Ana Maria recebeu alta, gente, depois de aí sofrer um acidente doméstico. A apresentadora Ana Maria Braga bateu a cabeça ao cair na cozinha. A Ana agora vai se recuperar em casa. Ainda não tem previsão de quando ela vai voltar ao trabalho, mas a assessoria garantiu que a Ana tá bem, tá? Já tá em casa, já tá se recuperando. Foi um susto e aí vai ficar aí mais um tempinho de observação, de molho, até ficar zerada pra voltar aí aos trabalhos. Que bom, né? Melhoras, Aninha. Deus te abençoe e que você se recupere rápido, minha amiga. Toma.